Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos dar dentro da continuidade as nossas atividades da postila na página 81, tá bom? A prof. repartiu essa aula em dois pedaços para a gente poder aprender um pouquinho de uma atividade nova aqui que tem o exercício 8 da nossa postila. Veja só, as palavras podem ter significados semelhantes ou iguais e contrários ou opostos. Então, olha aqui uma atividade que a professora programou para vocês. Veja aqui, um exemplo, umas crianças brincando, brincando, fala lá, as crianças podem estar brincando ou se divertindo. Olha bem, brincando e divertindo tem significados iguais, semelhantes. O carro do papai pode ser rápido, olha bem, e veloz. Rápido e veloz são palavrinhas com significados parecidos. Esse menino aqui, ele pode atirar o limão na água ou jogar. Essas duas ações aqui, olha bem, atirar e jogar, tem significados semelhantes. Agora, a professora vai mostrar para vocês os objetos com significados contrários, opostos. Olha aqui, essa caneca. Uma caneca grande e uma caneca pequena. Então, olha aqui, grande e uma caneca pequena. Tem significados opostos, diferentes. Então, olha aqui, esse grupo de livros, muitos livros e esse aqui, poucos livros. Então, muitos, 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 muitos livros e poucos, significados opostos, contrários. E olha aqui, tenho duas cordas aqui na minha mão. Uma corda curta e uma corda comprida. Curta e comprida, significados opostos, olha aqui. Curta ou curto e comprida, opostos. Então, aqui nós temos exemplos de palavrinhas com significados semelhantes e aqui com significados contrários. Agora, vamos lá para a nossa postilha, então. Nós vamos ter que voltar lá no nosso poema, beija-flor, para responder. Você vai procurar lá no poema qual palavrinha oposta chegou, contrário de chegou. E depois você vai achar também nesse mesmo poema, uma palavrinha que pode substituir a palavra anil. Que seja igual ou parecido com a palavra anil. Você procura e escreve, é apenas a palavra. E agora, no número nove, diz assim. Muitas pessoas cultivam jardins e canteiros e flores, né? Essas flores, além de umenezar a casa, elas também atraem, veja, flores e borboletas. Eu vou lançar um desafio para vocês na hora de descontraria isso. Você vai pegar uma folha em branco e vai desenhar um jardim florido, pintar, colorir, bem bonitinho, bem caprichado. E nesse jardim você pode colocar boletas e beija-flores, tá bom? Aqui, então, nós encerramos a nossa atividade de língua portuguesa de hoje. Um beijo e até a próxima!